Olá investidor, como você está? Tudo bem? Beleza, eu vou estar gravando aqui agora e vou estar olhando um pouquinho para o lado que eu coloquei mais um monitorzinho aqui para mim poder assessorar a imagem aqui, eu ficar olhando a minha imagem. Beleza, pessoal? Eu sou o Marcio da Foco Investimentos e nós vamos fazer uma análise no mercado financeiro a pedido do inscrito do canal, que ele falou para mim, colocou lá, Marcio, dá uma analisadinha na Cogna, por favor, porque eu vendi a Cogna em R$3,00 e vou para mim comprar ela em R$2,65. Então vamos ver se ele fez o operacional certo, se ele estava certo nesse operacional, o que aconteceu, que ela já voltou, se a intenção dele foi correta ou não. Tchau, pessoal, eu sou o Marcio da Foco Investimentos e aqui é uma sala de estudo. Se você é novo no canal, se inscreve, por quê? Porque eu posto Magazine Luiza, OIBR, Petrobras, um monte de ações e eu ensino você a estudar o gráfico ou fazer o seu operacional, o ensino do Home Broker, o mais assertivo possível. A minha taxa de acerto, pessoal, é 90% em cima das ações. Então vamos fazer um teste aqui para ver se esse inscrito estava certo ou ele fez uma operação totalmente errada. Eu acho que ele fez certo, só que ele não soube a região para sair. Vamos para o gráfico que nós vamos discutir agora, eu e você e ele, o que aconteceu e qual foi o motivo que ele entrou e qual o motivo que o mercado voltou e talvez está tirando ele lá em cima de novo no 0 a 0. Então vamos lá, pessoal, e aqui vai ter uma notificaçãozinha para você, para você se inscrever no canal e ser um inscrito no canal maravilhoso. Pronto, pronto. Vou colocar duas marcações, pessoal. Ele falou que vendeu ela a R$3,00. Eu não olhei, olhei lá só o que ele pediu e eu não lembro o nome dele, mas se não lembrar, não leva mal não, é porque a correria é muito. Ele vendeu a R$3,00 para comprar ela a R$2,65. Então vamos achar o problema aqui. R$2,65. Parece que foi isso que eu vi lá, pessoal. R$2,65. Então ele ia pegar essa taxa aqui. Ele ia pegar o que aqui? Mais ou menos 11% de queda. Bom, poxa, ele deu uma pegada forte, né? Já, do 11% na queda, vender a R$3,00 e comprar a R$2,65. Só que ele cometeu um descuido, que tem que ser muito importante prestar atenção nessas faixas. O que esse mercado tem da Cogna agora esses dias? Está um mercado de alta. Está puxando a alta mais forte que a baixa, certo, pessoal? Está dando aquelas pegadas. Deu um queda de gatilho e ele está andando na compra. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Quando ele vendeu, não tinha gatilho de venda, pessoal. Não tinha gatilho de venda. Se ele vendeu a R$3,00, o gatilho de venda foi esse gatilho aqui. Só que esse gatilho de ontem, que foi dia 27, ele foi um gatilho muito ruim. Por quê? Porque ele está em cima de uma LTA, que está cortando o preço da Cogna todo aqui. Esse é o Intraday, pessoal, gráfico diário. Olha, está até bonitinho a Petrobras aqui. A gente está fazendo feio aqui, localiza. É, tem uma galera aí bonita, a galera que está bem pintada aí hoje. Vamos dar uma estudadinha a mais em outras ações aí. Então vamos lá. Ele vendeu lá no R$3,00. Vou ter que colocar a linha de novo aqui, porque eu mudei aqui agora. R$3,00 a venda. Compra no R$2,65. Vou mostrar para vocês aqui aonde foi o descuido dele. Porque, às vezes, a pessoa faz bem intencionado, a intenção seria boa, mas teve um descuido. Então, se ele vendeu a R$3,00, ele vendeu sem motivo nenhum. Vendeu por um topo. Chegou lá em cima, respeitou uma projeção, talvez, de fibro. Vendeu. Eu não venderia, mas, mas, cada um, cada um. Já que vendeu, né? Já que vendeu, eu espero o mercado trabalhar, me dar um sinal, me dar uma dica que vai cair. Ele foi me dar um quilo vermelho, uma agressão vendedora. Lá embaixo já, já também já muito esticado. Já ficou ruim para continuar na venda. Por quê? Porque está muito próximo a essa LT aqui. Se ele vem nessa LT, corrigir nela aqui, aí ele tinha fechado muito bem. Quase operacional. Mas qual o outro problema que a gente teve aqui? Esse aqui, ó. Meu amigo, você vai ver agora, ó. Você que entrou vendido nessa ação, está aqui, ó. Qual o problema aqui? Topo, muito forte. Olha a região de troca de polaridade, muito forte. Gente, você viu aí? Você viu que é fácil você ter colocado isso aqui? Isso aqui foi... Transformaria toda a sua decisão. Você fez a entrada na região até certa, acertou a venda, acertou. Só que não em 2,65. A sua saída seria ali, ó, em torno de... Dessa faixa aqui, ó. 2,70 e pouco. Até eu achei que iria vir mais um pouquinho ainda. Trocar polaridade em cima da cabeça dos Kendall. E voltou só a trocar polaridade nos pavilhos. Então, ela seria... Seria 10 centavos acima. 2,75 a sua saída. E, geralmente, não ia pegar a saída porque voltou muito antes ainda. Então, foi uma venda... Que se você pegasse 5%, como eu recomendo, se o mercado andou 5% ao seu lado, você sai da operação com a metade dos contratos. Olha lá. O mercado chegou a andar 7. Então, se andou 5, sai a metade ou 30% que o mercado volta para trás e você não tem mais prejuízo nessa operação. Então, o mercado sempre chega lá, olha, ele tocou em 3 reais de novo. Hoje, você vendeu em 3 e hoje, num único Kendall. Ontem, num único Kendall, ele te pagou 5% e hoje, num único Kendall, ele voltou para te tirar no 0 a 0. Então, o que aconteceu? Se você saiu com a metade dos contratos ontem, naquela baixa que deu, pegou 5% e sai na metade. Deixa a outra metade no risco. No risco, se ele voltou, você colocou, por exemplo, se você entrou com 10 lotes de venda. Você entrou, pegou 5% com 5 lotes e os outros 5 lotes voltou e saíram no 0 a 0. Pronto, você botou 5% com a metade da mão que você entrou. Então, essa operação, para você, fecharia no lucro. Se você sempre usar e trabalhar em cima do que eu falo, é o 5%. O mercado andou 5%, coloca dinheiro no bolso e deixa o restante no risco. Ou você sai no 0 a 0, empata e não toma prejuízo, mas se ele der frequência de andar mais, ele vai. Agora, se ele andar 5%, o mercado costuma andar 5% e voltar, pessoal. Muito, muitas vezes. O mercado anda 5%, 6%. Ali, às vezes, ele dá uma pegadinha de 7%, mas quando ele volta, ele devolve tudo de novo e o cara sai no prejuízo. Então, aprende sempre isso, pessoal. Andou 5%, bota dinheiro no bolso e deixa uma parte no risco. Se o mercado continuar a cair e vinha 2,65, pronto. Você ganhou 5% na primeira pegada e vai fechar lá seus 13%, 12%, 13% de lucro com a mão cheia, com o restante, com meia mão. Certo? Então, é fácil. Não tem muito o que está estudando. É simples. O meu operacional é muito simples. Tem vez que você fica enchendo de notícias, enchendo de a cabeça de todo mundo, de coisarada. Não, pessoal, o Cogner está ali, reverteu o gatilho de venda e o gatilho de compra, só que também tem o seguinte, quero esperar ela mais. Eu não sou precipitado, eu sou aquele cara que no operacional opera-se bem tranquilo, não afobado. Por quê? Ah, mas como assim não afobado, Marcos? Explicar. Deu o gatilho de venda, está numa projeção, ela está num alvo aqui, numa projeção. Vamos tentar lá. O mercado entrou em leilão. Vamos tirar o zoom aqui, só para a gente ver. Tem esse topo, tem outro topo grande aqui. Então, o que esse mercado tem? Ainda tem umas travas. Se ele der um gatilho aqui, ele der um gatilho muito grande. Olha o tamanho desse Cogner aqui, pessoal. Só para a gente ter uma estudadinha nele. Olha aqui. Ele deu um Cogner de 8% de alta hoje. Está lá em cima, 4% de alta do corpo, do pavio aqui, porque ele já voltou. Mas o total do Cogner foi 8%. 2 abaixo e 2 acima. Então, eu empolio o outro Cogner. Pode ir? Pode. Mas fica puxado o stop para a gente operar aqui nele. E a gente vai ficar com o stop aqui. Por exemplo, se comprar na máxima desse Cogner, vai ficar com o stop aqui de 5%. Daí é muito puxado. Eu não quero o stop de 5%. Esse Cogner poderia ter sido um pouco menor. Ou então, ele ter vindo aqui embaixo com mais força, entrado mais aqui. Tocado na LT, entrado mais aqui dentro para o quê? Para ele ter entrado na briga e saído com força da briga. Assim, ele não chegou nem a entrar na briga. Pode dar continuidade? Claro que pode. Mas eu fico um pouquinho ressabiado em comprar dessa forma, pessoal. Com uma experiência de mercado. Vamos ver se atingiu 50% de Fibo. Então, se você vendeu ele lá, aquele preço lá, a R$3,00, você, amigo inscrito, e você veio buscar ele aqui, ó, em R$2,65, você tinha que puxar uma Fibo e ver também que a R$61,00 de Fibo está em R$2,70,00. Então, estava muito complicado ele vir e fazer essa movimentação, furar essa R$61,00 para descer aqui. Ele ia ter que descer muito para pegar R$2,65,00. Mas tranquilo, operacional, talvez você já saiu no operacional, deu o dinheirinho, deu. Está tranquilo, você vê que ele voltou lá no R$3,00, cravado, para depois de sua entrada. Olha que chique. Ele andou bonito hoje. Mas é isso aí. Eu fiz uma venda boa, só que talvez não colocou dinheiro no bolso. Se colocou dinheiro no bolso, parabéns pela operacional. 5% põe dinheiro no bolso. Sempre que eu digo, depois que você colocou esse dinheiro ali no bolso, aí você deixa o restante para correr, para a sorte ou para o operacional, seguir na continuidade e fazer o restante acertar a operação. Então, estamos aí, pessoal. Parece que a net nossa caiu aqui. O gráfico está tudo parado. Caiu sim a net, mas tranquilo. Não gravando vídeo, não tem problema. Vamos estudar mais. Vou soltar mais vídeos hoje. Eu quero que você assista os vídeos e compartilha, comenta lá se você gostou, se você não gostou do mercado financeiro, está gostando dos vídeos, está entendendo a funcionalidade dos vídeos. Comenta lá para mim, espere as ações que eu faço um estudo para você com o maior prazer. Valeu, pessoal. Vamos para cima desse mercado, que seu capital sempre aumente. Valeu, pessoal. Para cima.